Sobre essa queda na prévia informal do Produto Interno Bruto, PIB, nós vamos falar agora com o Cláudio Considera, que é coordenador de contas nacionais do FGV Ibre e fala direto de Niterói ao vivo com a gente lá no Rio de Janeiro. Cláudio, boa noite para o senhor. Boa noite. Como vai, Vallevar? Tudo bem. Prazer em receber o senhor aqui. Ao que o senhor atribui essa queda? Todos os setores da economia sofreram queda nesse mês. É a exceção da água e pecuária. Então, era um número mais ou menos esperado já, que é um número negativo para o terceiro trimestre, que deve ser anunciado só em dezembro. Então, esse número do Banco Central, de certa forma, antecipa o resultado. Mas não devemos esquecer que ainda temos que contar o último mês do trimestre, embora você tenha aí dois meses já negativos. Para o senhor, o que foi fundamental para que isso acontecesse? Não entendi. O que foi fundamental para que isso acontecesse, esse recuo de pouco mais de 1%? Olha, você tem saído da pandemia, através do crescimento do setor de serviços, que, graças à maior interação entre as pessoas, com idas a hotéis, restaurantes, permitiu que você crescesse um pouco quando comparado com o período anterior. O que está mostrando é que está havendo uma desaceleração desse crescimento. Você mesmo comentou, o seu colega, que você tem um número contra o mês do ano anterior, contra o trimestre do ano anterior, de cerca de 2,6%. Então, isso está, de certa forma, anunciando um baixo crescimento, crescendo alguma coisa em torno de 2%, conforme o boletim macro do híbrido está prevendo. Nós, na próxima quarta-feira, o Núcleo de Contas Nacionais vai divulgar um monitor do PIB, onde nós estaremos também trazendo essas informações, as informações para o total da economia e para cada uma das atividades econômicas do trimestre, desse mês. Dessa forma, nós estaremos, teremos um número provavelmente bem aproximado do indicador do Banco Central. Está certo. Olha, muito obrigado pelas explicações do senhor ao vivo com a gente aqui no Jornal Brasil hoje. Boa noite, boa semana. Boa noite, Azevedo. Tudo bom. Um abraço. Outro para o senhor. Boa noite, Azevedo. Boa noite, Azevedo. Boa noite, Azevedo. Boa noite, Azevedo.